Eu queria perguntar para você sobre o Conselho Vaticano II, qual foi o problema que ele tentou resolver e se na sua opinião ele conseguiu? Olha, digamos assim que essa pergunta é um pouco difícil de responder em poucos minutos, mas eu diria o seguinte, o professor Roberto de Matei, que escreveu um livro sobre o Conselho Vaticano II, ele quando esteve em Portugal lançando esse livro, ele fez uma palestra que eu gostei muito, foi o seguinte, ele dizia que na Revolução Francesa nós temos vários documentos que são documentos da Revolução Francesa, mas quem é que conhece os documentos da Revolução Francesa? Nós conhecemos o espírito da Revolução Francesa, ou seja, houve um espírito da Revolução Francesa que era a destruição do altar e do trono, era a destruição daquela sociedade em que havia ainda uma harmonia entre o espiritual e o temporal e foi contra esses dois pilares que a Revolução Francesa se levantou. Nós temos, por exemplo, eu sempre até repito isso às vezes nas minhas palestras, nós temos como símbolo da Revolução os homens que eram sans culotte, sem meias, ou seja, é uma peça de roupa que vai caracterizar, ou a ausência de uma peça de roupa vai caracterizar o revolucionário. Por quê? Porque era o espírito da Revolução Francesa, era preciso destruir uma ordem social, política, religiosa, cultural, etc. Bom, no concílio nós vamos ver a mesma coisa. Há um espírito do concílio. Eu outro dia em Portugal, numa feirinha assim de antiguidades, estava passando e havia uma banca que tinha vários livrinhos a um euro, e um dos livrinhos era um livro pequeno, era um livro de um padre muito famoso em Portugal, progressista, bastante progressista, que escrevia um livrinho sobre o concílio Vaticano II quando ele foi interrompido. Portanto, havia a primeira sessão, foi interrompido e estava se aguardando que ele continuasse. E ele escreve um livrinho em que ele diz o seguinte, olha, não se preocupem se vai haver, se o concílio vai continuar ou não vai. O que interessa é que nós temos o espírito do concílio, e esse espírito vai se espalhar. Eu achei aquilo extremamente interessante. Por quê? Está dito em algum documento que é para as igrejas tirarem as imagens dos seus altares, etc.? Não, está. Mas o que é fato é que aconteceu. Está dito que é para os eclesiásticos tirarem as batinas? Não. Mas o que é fato? Aconteceu. Está dito que as freiras, os frados, etc., devem sair dos conventos, muitos deles, e abandonar as regras austeras das suas ordens religiosas? Não, não está dito. Mas aconteceu. Ou seja, havia um espírito do concílio que vinha de antes. Havia já uma proliferação de erros que vinha de antes. que eram erros litúrgicos, eram erros bíblicos, eram erros de vários aspectos e que tinham minado o estado de espírito dos católicos. Agora, qual é o grande problema no Conselho Vaticano II, a meu ver, e é o que o professor Plínio Corrêa de Oliveira sempre disse, escreve num dos livros dele, qual era o primeiro concílio que vai se apresentar como pastoral, o que já era uma novidade na igreja, porque todos os concílios eram dogmáticos. Ele vai se apresentar como pastoral, meramente pastoral. Bom, mas se é pastoral, é para cuidar de problemas pastorais. Qual era o problema pastoral máximo do mundo? Era o comunismo. O comunismo estava se infiltrando dentro da igreja. O comunismo que é uma heresia política, porque ele é uma doutrina política que contesta as verdades eternas. Portanto, é uma heresia política. Diante do comunismo, qual é a atitude do concílio? Silenciar. Porque era preciso, como disse o cardeal Ratzinger depois, nós tínhamos a esperança de conseguir um acordo, um modo desvivente com o comunismo. Então, o concílio vai dizer que é um concílio pastoral e nada vai fazer em relação ao comunismo. Vai haver uma famosa petição de muitos padres conciliares para haver uma condenação do comunismo, uma condenação doutrinária do comunismo, mostrar quais eram os problemas do comunismo. Ela é engavetada e nunca foi votada. Então, esse é o grande problema. Ou seja, o mundo estava imerso. É preciso ver que, se é nos anos 60, o mundo estava imerso nesse grande problema que era o comunismo. E o concílio vai se recusar a tratar desse assunto. Então, isso é realmente o grande problema. E nós vamos ver que, depois do concílio, quais são as correntes que vão florescer dentro da igreja. Cristãos pelo socialismo, teologia da libertação, todas as correntes mais esquerdistas e mais influenciadas pelo comunismo vão florescer depois do concílio. É isso que eu chamo o espírito do concílio. Mas as pessoas às vezes ficam presas. Ah, não, mas não está dito. Não está. Mas o que é fato é que aconteceu. E aconteceu.